O evento foi no campus da Unioeste, em Francisco Beltrão, e além do secretário estadual, Aldo Nelson Bona, também participaram o reitor da Universidade, Alexandre Weber, o diretor do campus de Beltrão, Adilson da Rocha, e representantes de entidades parceiras. O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, assinou a implantação em Beltrão do AGUNI, Agências para Desenvolvimento Regional Sustentável e Inovação do Paraná. O AGUNI é um espaço de acolhimento das demandas da sociedade, com o objetivo de desenvolvimento local e regional. É um programa do Governo do Estado do Paraná, com a finalidade de financiar projetos na área de impacto econômico-social, para que a gente possa, em parceria com as universidades, as empresas, as organizações, poder materializar e resolver problemas que nós temos na parte econômica-social. O programa vai funcionar através de parcerias com a sociedade civil organizada, com o foco no desenvolvimento sustentável. A universidade coordena esse conselho, que tem a participação de toda a sociedade. Vai ser um conselho muito importante para trazer as demandas da sociedade, para que a universidade possa, cada vez mais, produzir ciência, junto com a sociedade, naquelas demandas que a sociedade mais precisa. O AGUNI foi lançado no Estado em outubro de 2021, como estímulo às ações de integração entre universidade e comunidade. Nós temos grandes ativos tecnológicos do Estado, não só nossas universidades estaduais, as instituições federais, também instituições privadas. E estes grandes ativos tecnológicos, o nosso governador Ratinho Júnior tem cobrado da gente, nos orientado, que estes ativos possam, cada vez mais, responder às demandas da sociedade.